Eu participo de alguns eventos pontuais, anuais, aqui na França, de evangelização em massa. Por exemplo, tem um evento que se chama Paris Jotême, que é feito em Paris, no período de verão. São duas semanas de evangelização no centro de Paris, Praça da República, Praça da República, e Trocadeiro, que é de frente para a Torre Eiffel. Bom, e também tem o Festival Internacional de Teatro de Avignon, no sul da França, e tem a Festa das Luzes em Lyon. São eventos de massa, que a gente chama de evento de massa, que vai muita gente. É o lugar onde tem o risco de terrorismo, o risco de atentados, de ameaças em geral, mas que são também lugares onde a arte, quando você começa a manifestar algum trabalho artístico, seja dança, música, teatro, o povo francês para para ver. Ele pode estar fazendo o que for, ele vai parar. Mesmo que estiver dentro do ônibus, eles dão um jeitinho de diminuir ali para dar uma olhada para ver o que está acontecendo. Ele é curioso. O francês é curioso por si só. Se passar de carro de frente com o francês assim, eles vão parar e vai te olhar assim como assim. O que é isso? Quem serão essas pessoas? Então, o francês é sensível a esse movimento. Ainda mais quando você está trabalhando alguma coisa colorida, arte, música, dança. Quando você fala uma arte brasileira, uma coisa que vem do Brasil, uma coisa cultural, eles valorizam ainda mais. Se falar que é uma arte internacional, eles valorizam ainda mais, porque eles gostam de coisas que vêm de fora. Neste caso, quando a gente utiliza essa plataforma, eu não falo ferramenta, porque ferramenta é mais para consertar alguma coisa. Ou produzir alguma coisa ali que precisa de uma intervenção, uma arte, uma plataforma onde você se apoia. Eu acredito que a arte é uma coisa eterna, que no céu teremos arte ainda, uma continuação da arte. Essa plataforma nos eleva, nos coloca como um expoente. E ali a gente consegue captar as pessoas, porque a gente está em uma plataforma, a gente está sobre uma base. E essa base, para a França, é importante. Quando se fala de arte, é uma maneira de pregar um valor, uma verdade, algo que transforma. O Wellington tem muitos exemplos também sobre quando se fala arte, cultura e esporte, que toca as pessoas, que as pessoas falam assim, uai, tem alguma coisa estranha nisso. Eu participei de um evento agora, na quinta-feira passada, antes de ir para a casa do Wellington, que era uma exposição de artes de missionários para uma cidade aqui metropolitana de Lyon. E a mulher me perguntou, por que você está aqui na França? Você não é francês, você gosta muito do Brasil, o Brasil é um país muito bom. Eu falei assim, é uma parte espiritual da minha vida e pela fé eu tenho que ficar aqui. Ela falou assim, é estranho, sempre que eu converso com brasileiros, sempre que eu não converso com vocês, eu sinto uma espiritualidade tão forte, coisa que nós não temos. E que dentro desses ambientes artísticos, a gente consegue acessar as pessoas. E ali a gente consegue causar uma semente. A gente não pode dar uma de zero, zero, sete, fingir que a gente não é missionário. Eu nunca deixo de falar, eu sou missionário sim, e estou aqui por uma causa que vem do espírito, da fé. E ali a gente consegue falar de Deus. É aí que começa o caminho. Eles gostam da espiritualidade, mas se a cultura e a arte, ela vem primeiro, isso toca eles de uma forma que eles se desarmam. Eles não têm defesa. Entende? Mais ou menos isso que eu entendo como usar essa plataforma artística para tocar o francês. Amém. Que legal. Então, a gente vê que o francês ele é mais curioso, ele é mais sensível no que está acontecendo em volta dele, em coisas diferentes, principalmente ligado à cultura de outro país, algo internacional. eles gostam de saber, de ver o que está acontecendo. E isso é uma forma, então, que sendo utilizada, então, a plataforma, né? A gente utilizando a arte para evangelizar os nativos, os franceses. Amém. Que legal. Wellington, e você utiliza a capoeira, você utiliza o esporte, o futebol, como forma de ir alcançando os nativos. É isso? Isso. Então, em relação à diferença de uma apresentação, né? Como o Rafael e a Keine fazem essas apresentações públicas, tem um efeito. Agora, a ideia do esporte é que a gente consegue, assim, criar um vínculo, né? De continuidade, permanente. Entendeu? Então, assim, quando você é o professor, é o treinador, então, você tem um relacionamento, né? Então, a gente pode utilizar o esporte como o teatro. A gente pode propor uma ação numa praça, num campo, né? Atividades livres, assim, recreativas também, né? Mas aí eu gostaria de falar mais a nível desse trabalho contínuo, né? A gente tem esse trabalho que eu chamo de base, que é aqui onde eu moro, e nas proximidades, é onde a gente tem, assim, o contato direto com famílias. Então, hoje, a gente tem contato direto com as famílias do futebol, e com a da Capoeira, dá em torno aí de umas cinquenta famílias, né? Que a gente participa diretamente da vida semanal, né? Dessas famílias. E a gente tem muito mais, assim, oportunidade pra aprofundar um trabalho, pra dar uma sequência no trabalho. Então, a base é transmitir princípios, né? Valores, e apresentar Jesus Cristo. Então, aqui, as crianças, Glauber, elas não sabem quem é Jesus. E, completando em relação ao esporte, vamos dizer assim, que o trabalho que um missionário, né, demoraria, normalmente, pra ter o contato com as pessoas na convivência, né? Porque a convivência aqui é diferente do que no Brasil. As pessoas são desconfiadas, desconfiadas, você tem que quebrar aquela barreira. Então, aquilo que eu demoraria cinco anos ou mais pra ter, a gente conseguiu em um ano, né? Isso, assim, resultados que, de repente, a gente nem conseguiria alcançar em cinco anos, somente convivendo, relacionando no dia a dia normal das pessoas. Então, através disso que você oferece, que é do interesse deles, você já queima muita etapa e tá próximo deles. Eu chego pra dar aula sempre, procuro chegar sempre 40 minutos antes da aula, né? E, e as pessoas começaram a observar isso, que eu chegava antes. Então, hoje, tenho três, quatro famílias que procuram chegar antes só pra conversar comigo. e ali elas abrem os problemas, entendeu? As coisas que elas estão vivendo e a gente tem uma oportunidade ali. Depois, olha, não deu pra gente terminar a nossa conversa, então, eu vou na casa da pessoa, a gente toma café, eu digo que eu posso ajudar com a oração, então, oro pela pessoa. A primeira vez, ela, tudo bem, indiferente, você pode fazer. e na segunda, ela já tá te pedindo, né? Já tá, você não vai orar? Você pode orar se você quiser, então, é assim que a gente vai colhendo as experiências. Amém. Que legal. Glória a Deus. Deus abençoe o ministério de vocês dois pra continuarem com esses dons e talentos que Deus deu a vocês, proclamarem cada vez mais o evangelho aí nessas regiões da França onde vocês estão, onde vocês vão. Música 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 Música